Oi gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como fazer papinha pra Baby Alive. Então vamos lá. Você vai precisar de o pratinho, papinha, a que eu tô usando é comida de frutas, ou de frutinha, um pouquinho de água, isso aqui eu não vou usar, mas tudo bem, uma colher, o levador e a mamadeira. Então vamos lá. Primeiro eu vou colocar um pouquinho de água aqui, ou melhor, primeiro você tem que colocar papinha aqui. A gente vai ser assim mesmo, tá? Eu coloquei só isso mesmo, tá? Aqui, pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou esmagar tudo aqui. Esmagar todas as bolinhas. Segura bem, tá, filha? Olha como é que ficou, gente. A gente não segurando, tá, Bianquinha? Pronto. Agora eu vou colocar um pouquinho de água na mamadeira dela. Pronto. Agora eu já coloquei água aqui. E aí eu vou fazer só. Agora é só fechar. Quem acompanha meu canal sabe que eu tenho a Baby Life Comer e Brincar Morena. E quem não sabe, bem, eu tenho. Deu, eu já coloquei. Agora eu vou mexer. Nossa. Eu vou ter que colocar mais. Deu. Daí você tem que ir esmagando todas as bolinhas. Eu vou colocar mais um pouquinho. Eu vou colocar mais um pouquinho de água. E pronto. Agora eu vou colocar só mais um pouquinho de água. Não é perfume, tá, gente? É água. É água pro banho dela. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo dando banho nela, é só vocês pedirem aqui nos comentários, tá bom? E pronto. Espero que tenham gostado do vídeo de como fazer papinha para a Baby Alive. E tchau, até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.